Eu sou o fogo que... Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando 10 coisas sobre mim Despreço melhor escrevendo do que falando Sou muito sincero Acredito nem mais nas pessoas Adoro fazer os outros rir Tudo pra mim tem que ser trilha sonora Ansiedade é meu segredo É meu segundo nome Me contento com poucas coisas Não sou enjoado por comida Meu hobby é dormir Adoro filmes e séries Então, esse foi o vídeo Se inscreva-se no canal Ative as notificações e sininho E deixe seu like